Podemos botar o bicho dentro? Vambora? Que isso, rapaz? Já vai? O Iberê perguntou se pode botar o bicho dentro aí, o rato tá pensando. O rato tá pensando. E olha lá. O ratoeira entrou, hein? Nesse momento, ratoeira já está esperando, o Picatron está quase para entrar na arena. Picatron entrou suave, hein? Não teve muita dificuldade para entrar ali, não, Picatron, hein? Os dois estão preparados. Foi feito para isso. Entrar na arena. Entrar suave. Entrar suave. Que isso? Que isso? Você viu isso, Nível? O teste da arma de Iberê já assustou um cadinho. Ai, eu não reparei. Ah, oh! O teste da arma de Iberê já assustou um cadinho. Mas ainda não começou ou não? Não, ainda não. Aquecimento cada um no seu quadrado. Eita! E agora, meu parceiro? Calma aí, eu quero saber se os dois estão preparados, Nível, e ficam aguardando a sua contagem para início. Bom. Tudo testado? Tudo testado? Tudo preparado? Tá preparado, Iberê? Vai acabar em 10 segundos. Tudo testado! Vamos lá, Nível! Preparado, Ratão! Senhoras e senhores! Chegamos ao Man Event of Evening! Já vai começar a luta da noite, Nível Stefan! Olha, eu assumo que estou um pouco preocupada, um pouco ansiosa. Já temos a nossa equipe de bombeiros preparada, saco de areia. Vamos lá. E tudo tranquilo. Vamos lá, toca pau! E pode estartar a partida! O duelo vai começar em Street Bots, diretamente da Arena Flow Podcast. De um lado temos o Iberê, do outro o Rato Borrachudo, de um lado o Ratoeira, do outro... É tão estranho toda vez repetir o nome desse... Picatrão é o nome do robô! Pode começar porque tá valendo! Eles vão se estudando. Eu senti que o Iberê tá tentando enrolar o tempo. Rato Borrachudo deu dois rabos de arraia e um comanche pra tentar buscar aquela voadora que voa. Vai tentar encurtar. Prepara o Rory Hooker. Já veio pra cima pra tentar passar. Ih, deu esquiva! Puxou pra direita de novo. O falo está de olho. Os jogadores estão só se estudando, Nive. É, eu sinto que o Rato está querendo partir pra cima. Enquanto isso, a Ratoeira tá querendo desviar. E olha o primeiro combate! Arrancando a cabeça! A arma de Iberê foi destruída! Ele ainda não morreu! Ele perdeu um pneu! E vem chegando! Esmerilhadeira! Pica-tron, Pica-tron arranca pedaço da porra! Pica-tron tá vivo! Pica-tron rodou? Ele volta! Ele arrancou um pedaço da parede! Mais um pneu voando! Ele tá parecendo uma enceradeira, Nive! E vai pra mais um combate! Pica-tron tá meio perdido! Pica-tron! Pica-tron! Ao que me parece, Murilo, parece que o Pica-tron está fora de controle! Eita, que o Pica-tron arrancou mais um pedaço! Tá sem os dois pneus, Nive! Não, é... Tá sem os dois pneus, agora... O tá com o pneu comido por cachorro... Iberê não consegue se movimentar nesse momento, Nive, Estevam! É um rato de você controlar, então... Eita, mais um pedaço! Gente... É precoce! Nesse momento, a enceradeira chamada Pica-tron vai fazendo a limpa na arena! Vemos agora... Iberê olhando com um olhar triste! Desanimado! Ele tá vivo ainda! O Pica-tron só tem uma roda funcionando! Então ele roda no próprio eixo! Ele apenas roda no próprio eixo! Eu tô achando que Pica-tron tá fazendo algumas dancinhas de provocação! Ele está desafiando o adversário! Ele desligou o seu armamento e vai fazendo 360 absurdos! Vamos agora nessa avançada! Olha, o coach dá uma dica aqui dos bastidores! É, o coach tá ali falando pro Rato Borrachudo buscar os três pontos, porque vale 20 mil reais! Vale 20 mil! Assim, eu tô um pouco na dúvida! Eu creio que a ratoeira não consegue mais se mexer! Não, não tô me sentindo! Eu tô um pouco na dúvida! Assim! Manda o Pica-tron pra cima! Eu não queria falar, não! Pica-tron que tem o movimento... O Pica-tron que tem uma cara fálica, mas quem tá vibrando é o do Iberê! É a ratoeira que está vibrando parada! Vamos agora o Pica-tron tentando mirar! Tá difícil de mirar ali! Tá difícil de buscar esse acerto! Tá difícil! O Pica-tron sobrevive com apenas uma roda girando! Ele tá tranquilo fazendo dancinha! Ah não, tá com as duas rodas ali! Tá inteiro, tá inteiro! Será que o Rato Borrachudo não vai procurar o golpe de misericórdia ali? Ele não consegue, cara! Ele não consegue sair do ciclo! Ele gostaria! Ele gostaria! Ele não criou que era aí, pelo amor de Deus! Ai! Eu não consigo chegar a rato! Tá difícil! Pô, por que que tu não liga essa arma aí no foda-se? E aí vai pra qualquer lado, a hora que bateria, ele sai voando! Vamos ver! Não, a arma tá milhão! Lembra da bateria? Entendi! A tática é que ele sai economizando a bateria! Gente, eu vou falar uma coisa! Ratoeira, sem os dois pneus, sua arma quebrada... E se a gente enfiar essa madeira e empurrar um contra o outro? Ele tá indo, hein! Ele tá indo, hein! Tá chegando na Malemolência, no Reboleixo! Lá vem ele! Picatron vem pro golpe final! Tá chegando! Ele prepara! Tá chegando! Ele encostou! Tá chegando, Murilo! Vai ter o duelo! Ele tá... O golpe final foi um tapa na cara! Ele vem chegando... Tá passando! Vai ficar tronco! Ele tá sarrando e roçando, roçando e sarrando em cima de ratoeira! A arma não liga! A arma não liga! Sério? Ele tá dando pau no Esque, ó! Enquanto isso... No final das contas, então, juízes aí... Eu acho que passou os termos, então tem que ter juízes pra saber que... É, quem ganhou, ó... Olha... Pelos pontos, né? Que a gente tem que ver os pontos aí! Eu consigo ganhar a votação da vitória, vale? A informação que eu estou recebendo... Eu vou te dizer, ó! Calma aí, calma aí! Eu tô pincelada, né? A gente tinha... O Nível, a gente tinha confirmado sobre isso, pediu o VAR sobre a luta! É, eu tô recebendo umas informações aqui do juiz no meu ponto... A informação que eu recebi... Vê se você recebeu a mesma informação do outro juiz, Morelo! Sim, sim! A informação que eu recebi é que o Iberê foi mais... A ratoeira foi mais danificada inicialmente e ficou sem conseguir se mexer primeiro, entendeu? E pelos ataques... Ele tá tentando! E pelos ataques, o Picatron conseguiu fazer mais ataques pra cima da ratoeira! Qual foi a informação que você recebeu? Só pra lembrar a todos que estão em casa, vocês só tão vendo do lado de cá, do lado de lá, temos uma bancada de 12 juízes, sendo que 6 são formados em mecatrônica, os outros 6 são curiosos! Então a gente tá agora tentando entender se a votação vai ser unânime ou não! Uma das ideias foi... Vamos tirar a diferença no peso inicial! Se um pesou 450, o que ele tiver a menos foi o que ele perdeu! O outro pesou 414! Então a gente já sabe que quem perdeu muito peso, pela nossa visão de cima, é a ratoeira! Ah, entendi! Você tá querendo dizer pesar ao final... Isso! Pra ver quem perdeu mais peso! Isso! É estranho de quem que tá mais espalhado! Pois é! Faz sentido! Faz sentido! Faz sentido! Vai! Temos muito... Olha, aquele pneu bonitinho tá ali, ó! Aquele pneu bonitinho tá ali, ó! Bom, então aí... Vamos lá? Vamos fazer a pesagem? Eu acho que é isso! Vamos fazer a pesagem, então? Eu acho que foi! A rato borrachuda ainda tá até agora fazendo a nancinha! A ratoeira pesava 4,5,1... Nada de picatron espalhado por ele! A ratoeira pesava 4,5,1... 4,5,1... Você tinha uma foto, né? Ah, tá aí eu vou pegar aí pra pra mim! Ah, não tá funcionando, né? 4,5,1... 4,5,1 pesava a ratoeira... Então, ó... Vamos aqui... O picatron pesava 4,4,1... Vamos lá! O que vocês aí estão assistindo? Quem você acha que ganhou? Comente aí! Que tristeza... Quem perdeu mais peso? Quem foi mais abalado? Tem um cheiro esquisito aí, rolando no ar! Mania de todo homem, né? 3K! Mania de todo homem! Dá uma mexida no picatron e cheira! Mexeu no picatron e cheirou, hein? Como que tá o estado do picatron, rato? Conta pra mim! Então, o que acontece? Vamos lá! É zero, né? Desligar, desligar, pra desligar! Tem ragão ali! O pessoal da seguração ali foi... Opa! Eu só vou falar uma coisa do lado de cá, Monarca! Imagens tristes! Desligado! Pois é, tá! Imagens... Vamos lá! E olha que tá difícil ver! Desligado também? Sem a roda! Sem pneu! Pois é! Sem partes ali! Tudo estraçalhado! O picatron está completamente tátrico no seu corpo! O que é problema... O que aconteceu aqui foi uma violência bruta no rodapé, onde arrancou um jequitibá de um lugar! E o fato de ter arrancado esse jequitibá... Olha aquilo ali! Cara, olha aquilo ali! Olha aquele ali! Eu não vi! Eu vou... Olha, a roda bonitinha tá aqui, mas ela não tá mais tão bonitinha que o Hot Wheel! Então, o quebrou o motor... O Hot Wheel! Olha, já dá uma... Queimou o motor do picatron? Quebrou! Quebrou? Foi uma porrada tão grande, mano, que ele... O que acontece? A história do picatron é... Ou ele quebra na porrada, ou ele se quebra! No meu caso, é que ele se quebrou! É, a minha tática era deixar o picatron se quebrar, na verdade, né? Eu tentei fugir! Eu ainda me agi! É 10 mil de potência e zero de controle! Você foi... Você foi, virou a retaguarda! Eu falei, é agora! Picatron entrou com tudo na coxinha! Quer dizer que você... Mas aí foi... É agora! Eu voltei, dei a volta sem relente e peguei! Rato, quer dizer que você aproveitou a fuga dele pra pegá-lo pelas costas? Foi! Entendi! Aí pegou o picatron e entrou por trás! O picatron... Só que errei! Errou! Errei! Foi pela frente! Foi pela frente! Pau! Então, vamos pesar! Pesa aí, vai! Tchau, tchau!